Olá, meu nome é Vilela Vilela da Mata, Presidente da Sociedade Brasileira de Coach e criador do programa de coach para empreendedor. Hoje o nosso assunto é o que realmente você não pode fazer se você deseja se tornar bem sucedido no processo de coach. Mais do que isso, o que você não pode fazer para iniciar a sua carreira como coach. E é muito simples, não caia na armadilha de fazer marketing digital. Essa é a grande armadilha que os coaches iniciantes estão caindo, simplesmente porque existem diversos programas de marketing digital que buscam falar que você vai vender mais, vender mais fácil, que você vai automatizar as suas vendas. Bobeira! Eu vou te explicar porquê. Primeiro, existe um mundo lá fora. Vara para o mundo real. Aprenda a conquistar clientes one to one, face to face. Você tem amigos, você tem amigos dos amigos, você possui primos. Existe uma infinidade de pessoas que você pode oferecer o seu processo de coaching cobrando. Para isso, basta que você vá para o mundo real. Agora, por que é uma grande armadilha buscar iniciar, fazer o seu processo de vendas oferecendo marketing digital? Entenda o seguinte, há 20 anos atrás, menos talvez, 10 anos atrás, não existia o conceito de marketing digital. Quando eu comecei, em 1997, 96, a oferecer serviços de coaching, eu aprendi no face to face, vendendo o processo de coaching. E por que isso é importante? Porque entenda que o marketing digital nada mais é do que uma maneira de você exponencializar o seu processo de venda. Agora, se você não sabe vender no one to one, se você não sabe vender para um amigo, vender para um novo cliente, vender para uma pessoa que está próxima a você, Você sabe o que vai acontecer? Você vai exponencializar a sua ignorância. Você vai começar a colocar posts, vídeos que não refletem a realidade. Por isso, o melhor do mundo é comece no mundo real. E é tão simples isso? Faça ligações, mande e-mails, participe de grupos, de amigos, clubes, várias oportunidades que você possui para aprender o que as pessoas querem ouvir. E quando você começa a vender para essas pessoas, você começa a entender o que você pode colocar nas mídias digitais. Hoje, é só perceber, existem diversos coaches oferecendo seus serviços, vendendo seus serviços no mundo digital e que, na verdade, estão propagando a sua ignorância. Estão falando de conceitos errados, falando de formas de técnicas e métodos de forma errada e isso se torna perene. As pessoas acabam vendo. Então, entendo o seguinte, repetindo, o marketing digital simplesmente potencializa ou exponencializa quem você é, para o bem e para o mal. Antes disso, vá para o mundo real. É mais fácil. Você não precisa, no início da sua carreira, obter 30 clientes, 100 clientes. Primeiro que você não vai conseguir atender todo mundo. Busque crescer paulatinamente, 4 clientes por mês, depois mais 4, depois mais 4, até você ter uma agenda completa e você vai ganhando experiência como vender. E aí sim, você vai para o marketing digital. Mais uma vez, espero ter adicionado valor para você nesse nosso programa intitulado de Coach para Empreendedor. E até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente.